Eles vão querer jogar a responsabilidade em cima de mim. A economia está parando. Estão tomando medidas, no meu entender, exageradas. Fechar o aeroporto no Rio de Janeiro. Não compete a ele, meu Deus do céu. A ANAC está aberta a todo mundo para conversar. Eu vi ontem um decreto do governo do Rio que... Eu confesso que fiquei preocupado. Parece que o Rio de Janeiro é um outro país. Não é outro país. Isso aqui é uma federação. E temos que tomar medidas equilibradas. Porque cada vez mais leva o pânico. Se vocês acompanharem aqui o que está acontecendo com o povo especial mais pobre, daqui a pouco vão ter problemas de saque. Problemas outros vão aparecendo no Brasil. Temos que buscar evitar isso. Dar uma esperança. Nosso trabalho é evitar que aquela curva seja muito acentuada. Superar isso aí. É hora de disputa política. De fazer grupo para lá, para cá. Me acusar de tudo o que acontece. O que cabe a mim, eu estou fazendo com os meus ministros.